Parece meio maluquice né cara, chegar numa final de campeonato, uma final onde você tem 95% de aproveitamento ao longo da competição e a gente tá aqui debatendo o time ideal, mas eu acho que existem algumas explicações pra isso. Primeiro de tudo eu acho que é o jogo contra o Alianza Lima, não que tenha sido um jogo ruim do Atlético, longe disso, foi um jogo inclusive que eu considero muito bom, eu acho que a gente se comportou muito bem, faltou gol, enfim o time cansou no final, mas eu acho que tirando isso, questão de organização do time bem postado foi show de bola. A questão é que a gente fez pouco gol né, a gente não fez gol no caso, então acho que esse questionamento ofensivo que principalmente Canóbio e Coelho eles geram hoje ao sistema ofensivo do Atlético, fazem com que essa final ela seja mais uma oportunidade de teste. A gente chega utilizando da primeira a última rodada o campeonato paranaense como um laboratório, então acho que esse é um ponto muito importante pra gente avaliar e outro ponto que eu considero muito importante também é a questão do desfalque do Eric né, o Eric acaba sendo um desfalque muito importante pra equipe, é um jogador que foi expulso no último jogo, acabou precisando tomar uma medida importante ali pra você pensar em relação a como o Eric salvou a gente né, porque era um momento que a gente poderia ter tomado gol e no final das contas a gente acaba virando jogo, então o Eric ele foi muito bem ali, mas acabou sendo expulso é um desfalque da final, o Eric que vem sendo um dos principais destaques do Atlético nesses últimos jogos, vem sendo um cara dominante ali no meio campo, correndo por ele, pelo Fernandinho e por quem precisar, então assim, eu acho que tem essas questões né, tentar buscar uma alternativa pro jogo ofensivo e a suspensão do Eric, lembrando que daqui a pouquinho, se já não tá, as odds da final do campeonato paranaense vão estar no site da KTO, então não perde a oportunidade, vai lá, usa o código 3 pontos, ganha 20% de freebet, e eu vou te dar uma dica, você pode querer ouvir ou não minha dica, mas bota sem zão, usando o código 3 pontos, tu ganha 20% de freebet, aposta grátis, com esses 20 reais, aposta que vai ser 4x0 Atlético, tá ligado? Que aí você tem uma oportunidade de ganhar um bolão numa aposta um pouco mais ousada, ou bastante mais ousada, e depois você aposta de maneira mais comedida, com os 100 reais que você realmente depositou, que a KTO tá te dando essa oportunidade. Então vamos lá, vamos pensar a escalação ideal aqui, começando na defesa, colheu eu acho que não tem muito o que inventar né, vamos pras posições que não tem o que inventar, dentro no gol, Kelvin na lateral direita, Kelvin na lateral direita, Thiago Eliano na zaga. Vocês já consideram o Zé, esse zagueiro titular absoluto? Porque assim, não, é difícil falar do Zé Ivaldo pra mim cara, eu acho que o Zé, ele comete alguns erros consideráveis, e eu acho que o erro em relação ao Zé Ivaldo, ele tem muita, potência pra desestabilizar ele, tanto que o Paulo Turra, depois que viu que o Zé Ivaldo tem amarelo, tira o Zé Ivaldo do time, mas é que a gente não tem muito quem botar, sabe? O Matheus acho que entrou, foquei ali, não foi nada de mais, mas também nada de menos. O Pedro Henrique, a gente sabe tudo que vem com o pacote Pedro Henrique, uma pressão a mais, uma cobrança a mais, fez uma bagagem psicológica ali maior em relação ao jogador, então, assim, acho que hoje, velho, não tem muito o que falar não. Eu acho que hoje o Zé Ivaldo, ele é titular dessa defesa, e se você for botar na balança os argumentos, até com uma certa justiça. Aí você vem aqui no lado esquerdo, Pedrinho ou Fernando? Fica aí o questionamento. Eu acho que o Pedrinho não fez um mau jogo, sendo bem sincero, acho que o Pedrinho não fez um mau jogo contra o Allianz. Revendo a partida, acho que eu tirei essa conclusão melhor. Acho que se posicionou bem, o Allianz atacou quase nada por ali, porque o Pedrinho, ele conseguiu intervir bem. Na maioria dos lances, tomou uma caneta um pouco mais prejudicial, alguns erros dele ali, que já são comuns, né? Alguns erros de opção, de escolha, mas eu acho que o Pedrinho, ele ainda tá na frente do Fernando. Então, na teoria, a gente tem uma defesa igual a que jogou contra o Allianz ali. Dentro no gol, Kelvin na lateral direita, Pedrinho na lateral esquerda, Thiago Heleno e Zé Ivaldo na zaga. Show de bola. A gente já tem a primeira aqui, a defesa, torcer pra gente encerrar o campeonato com um clean sheet, né? Acho que seria bem interessante a gente encerrar uma competição que a gente, em muitos momentos, foi muito seguro defensivamente, a partir de mais um clean sheet. Aí, na volância, você tem o Fernandinho, claramente. E quem vai fazer essa dupla com o Fernandinho? Vamos pensar nas opções? Você não tem o Alex 100% pela pancada que ele tomou contra o Alianza Lima. O Hugo Moura também vem de uma instabilidade física. Quem acaba sobrando? Cittadini e Brian. Afinal, essa comissão técnica enxerga o Christian mais como um meia e a gente ainda vai falar do Christian. Então, acho que dentro das opções, se realmente Cittadini e Hugo não tiverem condições, eu iria de Cittadini. Eu acho que, inclusive, é extremamente emblemático a gente ter um cara com a capacidade de conquistar títulos com a camisa do Atlético, que é o Leonardo Cittadini, jogando um segundo jogo de final. Acho que tem um peso muito grande pelo líder que o Cittadini é, pelo cara que o Cittadini é. Então, acho que o Cittadini faria bastante sentido, sabe? Mas, se a gente tiver o Alex Santana, eu acho que não tem muito mistério. Acaba sendo o Alex. O Alex já fez dupla em vários momentos com o Fernandinho. Se entendem muito bem. O Fernandinho acaba ficando mais. O Alex avança para pressionar, para chegar mais à frente. Então, acho que até aí está tudo certo. A gente vai para o quarteto ofensivo. Eu já vou botar o Vitor Roque de atacante. Acho que, assim, não tem muito o que duvidar. Você tem três vagas atrás, na frente do Fernandinho e da sua dupla, e atrás do Vitor Roque. Eu acho que essas três vagas deveriam fazer a gente pensar bastante. Uma é do Terence. Mas aí fica o questionamento. O Terence pelo lado ou o Terence por dentro? Aí fica o questionamento. Terence pelo lado. Eu acho que a gente ganha um pouquinho mais de retenção de bola. Acho que o Terence, ele ganha uma companhia ali. Que você tem mais uma opção de botar alguém mais criativo no seu meio campo. Mas você obriga o Terence a ficar marcando o lateral. E eu acho que a responsabilidade defensiva ao Terence, eu não sei se é a coisa mais legal do mundo. Sabe? Você já tem um Fernandinho na volância que não é o cara de mais pegada. Mas, assim, eu acredito também que vai ser um jogo que, mesmo em alguns momentos, o Cascavel vindo pra cima, porque é natural em relação ao time de desvantagem, o Atlético deve ficar um pouco mais com a bola. Então, eu pensaria em Terence. Ah, Thiago, pelo lado ou por dentro? Cara, eu acho que, assim, depende muito de vários mecanismos que vão acontecer em campo. Mas, a partir do momento que o Terence fala que não quer jogar pelo lado, eu acho que a gente tem que respeitar. Então, eu acho que o Terence, por dentro, faria sentido. Eu gosto de ter uma peça de aceleração, sabe? Eu gosto de ter um cara que corre. Eu gosto de ter um cara de explosão, assim, no meu sistema ofensivo. Eu também curto a ideia de jogar com quatro caras de mais pegada, Terence e Rock na frente. Mas, eu acho que isso é jogos de mais competitividade. Jogos que você tenha tendência a dominar, tendência a vencer. Eu gosto desse cara de aceleração. Só que essa disputa pra esse cara de aceleração é um pouco confusa. Porque você tem dois jogadores que, no momento, são questionados. Canobio e Coedio. E, cara, de alguma maneira, eles estão bem próximos ali. Em algum momento, um joga um pouco melhor. Ou, em outro momento, outro joga um pouco melhor. E eu iria de Coedio, cara. Eu acho que o Coedio, ele tem mais ferramentas. E eu não quero ficar condenando um jogador por um gol perdido. Um gol importante, um gol que nos atrapalhou. Mas, eu iria de Coedio. E, pra terminar essa escalação, cara. Talvez, ir de Vitor Bueno fosse a coisa mais sensata. Mas, eu acho que, assim, um teste que eu descobri que a comissão vem fazendo, vem pensando. Seria o Christian, perto do Teranjo, aberto pela esquerda. Ah, Thiago, é um Christian de meia direita? Não seria um Christian de meia direita. Poderia até ser um meia esquerda. Aí, mudaria, né? Aí, seria o Canobio. Mas, assim, eu pensaria num Christian. Porque é um cara que tem jogo curto. Ou seja, pode jogar numa entrelinha. Pode voltar pra buscar jogo. É um cara que tem uma boa distribuição de jogo. Um movimento que o Vitor Bueno, ele faz sempre. Que é voltar pra buscar jogo. E, acho que é um cara que tem gol. É um cara que entra na área. É um cara que finaliza. E a gente precisa de gol. É um time hoje que, nos principais momentos da temporada, faltou exatamente isso. Gol, sabe? Então, eu pensaria, pelo menos num primeiro tempo ali, ter Christian. Não como um volante. Como meia. Pela esquerda. Pela direita. Sabe? Ah, Thiago, mas o Christian precisa puxar pra dentro e bater. Mas, não necessariamente. Ele pode bater cruzado, enfim. Mas, eu pensaria no Christian como esse meio pela direita. Terence, mais centralizado. Coelho, na aceleração. E Vitor Roque. Acho que você teria um time equilibrado defensivamente. Acho que você teria um meio campo mais encorpado. Mas, você teria um cara que também consegue marcar corredor. Não deixa tanto compromisso pro Terence. Porque, eu não sei se o Vitor Bueno consegue acompanhar corredor como Christian. E, eu acho que a gente pode inovar ali em relação ao Christian. Não inventar. Mas, inovar. Eu acho que hoje, pra segundo volante, talvez o Christian não tenha tanto espaço no elenco do Atlético. Mas, jogando em uma nova posição, um pouquinho mais à frente, onde o Christian tem características muito interessantes. Eu sinto que o Christian, ele pode contribuir. E, pode se reinventar nesse momento no Atlético. Onde é um momento onde ele quase saiu. Um momento, assim, de alguns questionamentos em relação ao Christian. Talvez, o que falte pra ele se afirmar, seja essa mudança. Já que é um cara que não marca tão bem. Mas, é um cara de uma chegada muito boa. Inclusive, tem uma média de gols, se eu não me engano. Melhor que o Bruno Guimarães no Atlético. Então, eu iria com essa invençãozinha. Mas, de resto, acho que não tem muito o que inventar, não. Substituto do Eric que fica entre Cittadinho e Alex Santana. Pode ser até o Moura. Depende de condição física. Então, aí acaba ficando muito difícil pra gente falar. Mas, o Atlético vai com uma base muito forte. Eu não me espantaria se o Paulo Turro optasse pelo Pablo numa final de campeonato paranaense. Até pelo campeonato que o Pablo fez. O Pablo segurou a responsabilidade pra gente durante boa parte da competição. Sabe? Então, acho que é até uma questão de merecimento. O Vitor Roque foi titular no meio da semana. Então, que isso não crie um grande caos na torcida do Atlético. O Pablo é um artilheiro no campeonato. O Pablo fez um campeonato muito bom. Então, talvez seja o momento ali do Pablo ter essa recompensa. Jogar uma final. E, assim, sendo o líder que acho que, se tudo der certo e a gente for campeão, deveria até ser um dos responsáveis por levantar a taça. Porque, na história recente do clube, é um cara extremamente importante, bicho. Extremamente importante. Falta pouco. Falta pouco pro Atlético voltar a ser campeão depois de 500 dias. E que a gente possa desfrutar dessa conquista. Tem toda a questão do presidente Petralha. A gente deseja melhor. Até sabe que o Atlético não vai fazer nenhuma comemoração mais efusiva. Já tem no final de semana a Copa do Brasil, se eu não me engano. No final de semana que vem, Campeonato Brasileiro. Mas foi uma jornada muito legal. E eu acho que o Atlético pode aproveitar até a última gota desse Campeonato Paranaense. Sabendo fazer os melhores testes possíveis. Valeu, pessoal. Tomejuta a nós, hein.